A toda esquina está de casa nova e o programa de casa não poderia deixar de conhecer seu novo show 1. Se inscreva no canal e ative o sininho. A toda esquina vai apresentar para a gente todas as novidades que está tendo por aqui. Tudo bem, Danilo? Tudo bem. É um prazer muito grande tê-los aqui. Igualmente, Danilo. Bom, vamos começar já perguntando para você há quanto tempo a Todeskine está no mercado. A Todeskine, como indústria, está no mercado há 73 anos. Em Goiânia, aproximadamente 17 anos, sendo que os últimos dois anos e meio é sob nossa responsabilidade. Bom, de casa nova vem um novo conceito. Qual é esse novo conceito da Todeskine? A gente procurou trazer ao mercado uma nova imagem da marca para a Goiânia. Infelizmente, durante um certo tempo, a Todeskine foi vista como uma empresa que atendia o público classe B e C. E já há uns sete anos ela vem já trabalhando o público de classe A. Então, assim, existem uma infinidade de novos produtos, novos acabamentos, novos acessórios, justamente para poder atender esse padrão de consumidor. E quais são esses novos produtos, novos acessórios, as novidades que a gente encontra aqui na Todeskine? Bom, a gente conta com acessórios Cinex, que são exclusividade de algumas grandes empresas. Essas são os acessórios da Blum. Nós temos aí alguns produtos que, se o consumidor for procurar em outras empresas, não vão encontrar. Um exemplo é um gaveteiro de aproveitamento de canto com amortecimento. Acabamentos como o concreto, que procura imitar fidedignamente o cimento. E outros materiais, como o laminado de cobre, aluminizado, dentre outros acabamentos mais. Ah, não podemos esquecer também da nossa pintura exclusiva alto brilho, que reflete o que há de melhor em termos de acabamento de pintura em móveis. Um detalhe muito importante, Danilo, que todo cliente procura, é a questão do pós-venda, da garantia, da questão do pagamento. A gente encontra esses quesitos de uma forma diferenciada na Todeskine? Sim, perfeitamente. Hoje, a gente trabalha com uma garantia de 5 anos, em toda a linha de produtos. E também é possível encontrar diversas formas de pagamento, dentre elas a condição parcelada, que conseguimos dividir para o nosso cliente em até 36 vezes. Com relação ao pós-venda, hoje nós contamos com uma equipe exclusiva de atendimento ao cliente final, que é para justamente dar o suporte depois da montagem. E sempre a gente procura jamais deixar o cliente sem atenção, sem resposta para qualquer situação. E qual é o maior diferencial da Todeskine? Todeskine é a melhor empresa da América Latina no segmento de planejados. Bom, Danilo, então aproveita o momento e convida o pessoal que está nos assistindo para vir conhecer a nova loja da Todeskine. A Todeskine funciona de segunda a sábado, durante a semana, das 8 da manhã até as 18 horas, mas nunca fechamos a loja nesse horário, e aos sábados até as 13 horas. Convidamos a todos que nos prestigiem, que venham a conhecer um novo showroom que está perfeito, maravilhoso. Na Alameda, Ricardo Paranhos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Infelizmente, o programa de casa chega ao final. Mas semana que vem eu volto com muitas novidades da Expo Revestir 2013. Tenha uma semana iluminada e fique agora com o som de casa. Meu nome é Lorena, eu sou designer de interiores, e o meu som de casa é Luz Santos, Tempos Modernos. Hoje o tempo voa, amor. Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia Que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Rebata de toda satisfação Que se tem direito Do confirmamento Programa de casa Apoio Cultural Delano Home and Steel